Criminosos armados roubaram ferramentas utilizadas em uma obra aqui em Paranaguá. Os materiais foram recuperados pela Guarda Civil Municipal, mas os bandidos ainda precisam ser encontrados. No início da madrugada desta terça-feira, equipes da Polícia Militar foram acionados para prestar atendimento a uma situação de roubo agravado na Avenida Coronel Elísio Pereira, bairro Estradinha, em Paranaguá. Segundo a vítima de 56 anos, ele teria sido abordado por três indivíduos, sendo um deles armado com uma faca. De acordo com informações também da vítima, esses homens passaram alguns minutos dentro da obra e, em seguida, saíram. Ele arrombou a porta e conseguiu verificar que, no local, alguns pertences foram levados. Diante da situação, ele acionou as equipes da Polícia Militar. E de posse das características, a Guarda Civil Municipal iniciou um patrulhamento pela região e foi aqui, na rua Conselheiro Sinibu, que os guardas civis municipais encontraram um homem com as características parecidas. Ele carregava em suas costas uma sacola. Ao observar a aproximação da viatura, ele largou o material e correu sentido centro de Paranaguá. Todo o material foi recuperado pela Guarda Civil Municipal e entregue ao vigilante, que acabou recebendo os materiais após realizar o boletim de ocorrência. Ao abrir a sacola, foram encontrados uma serra mármore, furadeira de impacto, fios e cabos elétricos, furadeira e parafusadeira. As equipes da Guarda Civil Municipal realizaram patrulhamento pela região central e não encontraram o suspeito. Pois é. Se alguém, de repente, tiver alguma dica, a favor, entrar em contato com a polícia para que a gente possa encontrar esses bandidos, né? Obrigado.